O período junino mal terminou e a gente já tá com saudade, aaaah! Uma das maiores saudades, as delícias que tomam conta dessa época, né? Mas muitas vezes um prato aqui em Sergipe pode ter outra nomenclatura dependendo do estado. Você sabia disso? É a chamada variação linguística. E você vai conferir esse papo do Lohan Lima com os turistas em terras sergipanas a partir de agora. Simbora! Por ser um país de dimensões continentais, o Brasil possui culturas diversificadas que trazem a identidade do nosso povo. Elementos como a música ou sotaque, por exemplo, carregam as particularidades que remetem ao que fomos. Quando falamos em comida, isso não é diferente. A diversidade de comidas típicas no nosso país é riquíssima. E aí eu te pergunto, como você chama esse prato? Canjica? Agora, você sabia que em outras regiões do país ele tem outro nome? Por isso, eu vim aqui no centro de Aracaju, no centro de artesanato, procurar saber dos turistas, como eles chamam esse e outros pratos. Bom, e para testar se os turistas conhecem ou não os pratos típicos daqui de Sergipe do Nordeste, eu estou aqui com o Roger. Você veio de onde, Roger? Estamos em São Paulo. São Paulo. Capital ou...? Interior. Interior de São Paulo. Qual cidade? Joanópolis. Joanópolis. Qual região? Já é sul de Minas. É a última cidade entre São Paulo e Minas. Ah, então tem muita cultura mineira por lá também. Mas o senhor conhece esse prato? Mucunzá. É? É, não é Mucunzá isso. Para nós lá é canjica branca. Aqui, como é amarelo, acho que deve ser Mucunzá. Por aqui chama-se realmente Mucunzá. Agora lá é...? Lá é canjica branca. Aí o milho é branco. Não é esse aqui, né? Não, é. Não é esse. Então, ó, já a primeira diferença. Já esse outro prato aqui? É... Lá para nós é cural. Agora aqui, já não sei dizer. Aqui para a gente é a canjica. É a canjica. É a canjica. Curiosa essa diferença. É, curioso. Curioso. Para nós lá a canjica é o milho branco. E depois tudo que é do milho amarelo, aí é pamonha, o cural, o bolo de milho. E aí vai. Roger, agora se eu te mostrar esse alimento aqui. É pé de moleque para a gente lá. Para vocês é pé de moleque. Isso. Mas sabe o que é pé de moleque para a gente? Ah, olha só. É fantástico. Já comi esse também aqui como pé de moleque, mas estranhei. Assim, estranhei o nome, né? Porque estava... Você estava associado ao... É, associado ao desenho, que é um quadrado, e aí é milho com açúcar e tudo mais. Um sabor diferente, né? Um sabor diferente. Mas o nome é o mesmo. O nome é o mesmo. E as características outras. Mas isso que é bacana, né? Porque em todo o Brasil nós temos vários alimentos com o mesmo nome ou parecido e com sabores diferentes. É, é rico por isso. Essas diferenças que enriquecem o tradicionalismo culinário, vamos dizer assim. O senhor Astrogildo, que mora no Distrito Federal, está aqui comigo. E olha, o senhor Astrogildo, eu estou com algumas fotos de pratos típicos daqui da gente e eu queria saber se o senhor conhece, tudo bem? Olha, eu conheço e ontem mesmo eu fui comer uma peixada e a gente encontra exatamente só aqui em Aracaju, porque no Distrito Federal é meio diferente. É diferente, né? Bem diferente. Bom, eu vou começar mostrando para o senhor esse prato. Como o senhor conhece esse prato? Esse é a canjica, né? A canjica. Canjica sajipana. Por aqui ele tem outro nome. É rural, né? Esse é o munguzá. Ah, o munguzá, cara. Porque está diferente, eu achando amarelinho. Mas gosto demais, viu? Agora, esse outro prato... É a canjica. Canjica. Muito bom. Hoje eu comi dois pratinhos desses. E lá no Distrito Federal, como esse prato é chamado? É cural. É cural. Cural. Mas não tem o sabor que tem o daqui. É bem diferente. Já esse alimento? Ah, o amendoim queimado. É o pé de moleque. Agora aqui em Sergipe, pé de moleque é esse aqui, né? Isso mesmo, eu vi agora mesmo. E o sabor dos dois? Esse é o melhor. Os mesmos alimentos, agora com nomes diferentes, né? Com nomes diferentes. E o sabor também é bem diferente. O sabor nordestino tem mais tempero. O senhor Jacir, de Santa Catarina, aqui em Sergipe. Eu vou mostrar alguns pratos para o senhor. E aí o senhor vai dizer se conhece ou não e por qual nome, tá bom? Ok. Esse prato? Canjica. Canjica? Aqui em Sergipe tem outro nome. É, mungunzá, né? É, já conhece, né? Já. Agora o sabor que é feito lá, é o mesmo daqui? Não, é diferente. Já esse outro prato? Esse aqui é o canjica, né? Aqui é chamado de canjica. E lá? Bolo de milho. É diferente, só que ele é feito no forno, né? É diferente lá. Preparo diferente. Já esse outro? Esse é o pé de moleque? Lá é conhecido como pé de moleque. Aqui eu não sei. Não sei. Aqui é mais um doce de amendoim, né? Isso. Já esse daqui é o pé de moleque de Sergipe. Diferente. Mas já saboreou esse daqui? Já. Gostou também? Gostei. Essa comida? Mungunzá. Oi? Mungunzá. Mungunzá. Aí a gente tenta comer ele doce como salgado. Já no Rio Grande do Norte. E em São Paulo é a canjiquinha doce. É. Porque eu também fui criada em São Paulo. Então a gente lá conhece como canjica doce. Né? O Mungunzá. Mas aqui, lá no Rio Grande do Norte, é Mungunzá. É a canjica. É. Ou então o mingauzinho de milho, que falam também. Lá no São Paulo. E no Rio Grande do Norte é canjica. Ah. Essa é uma tentação. É o pé de moleque. Né? Ou então o pé de moça também tem agora o pé de moça. Que a gente conhece por lá. Mas é mais o pé de moleque. Aí eu perguntei ao rapaz isso aí. Ele mostrou. Eu falei, não, é uma cocadinha de igual. Esse não é o pé de moleque da gente, é esse. Pois é. Eu acho que deve ser bom. A senhora conhece esse prato? Eu conheço como Mungunzá. Eu sou do Ceará. Moro em Salvador. E vim passar São João e Sergico. Canjica. Aí é quebra-queixo de amendoim. Eu conheço. O pé de moleque aqui já eu conheço de outra forma. É, é, assim. Eu conheço o pé de moleque assim. Isso. Me parece que é o Mungunzá, né? Mírio. Mungunzá. É Mungunzá, né? É. É a Canjica, né? Aí a gente chama lá. Lá, né? A gente chama de pé de moleque, né? Na Bahia chama de moleque. É Salvador. É, chama de pé de moleque. Aí é a Pamonha. Que lá em Salvador é a Pamonha isso aí. É, porque lá a gente conhece mais. É porque vem enroladinho na... Começa com uma Pamonha. Eu já estive aqui tem tempo, né? Foi no ano de 2001, acredito. Mas, e agora? Vem apreciar o São João aí de vocês, né? Junto com minha amiga aí, que já... Uma baiana que já é Sergipana, né? Pelo tempo, né? Que tá aqui. Mas graças a Deus tá tudo tranquilo. Canjica. Canjica. Isso. Canjica de milho. Isso aí, né? No inverno a gente faz bastante. É um prato tipo de inverno nosso aqui. Ai. Parecendo um creme de milho. Creme de milho. Ou... Ou... Parece... Eu não sei, isso aqui parece um... Uma... Isso aqui parece polenta. O nosso é salgado. É... Pode ser pé de moleque ou rapadura. Rapadura como chama? É, rapadura. Ah, eu provei hoje no hotel. Mas não tem nada a ver com o nosso. Mas já conheço pé de moleque. É, é muito bom, muito bom. Entre diferenças de nomes para as comidas típicas por região, o que realmente importa é o sabor que mexe com a memória afetiva da gente e faz o nosso coração bater mais forte. Que bacana, né? Quanta variedade, quanta cultura no nosso país. As nossas dimensões são encantadoras. Bom demais, né?